Chegamos no aeroporto, falta por mim o nosso marco, estamos com milhões de malas e a gatinha que foi Que o Senhor nos não, podes esquecer Tudo pode ser, se quiser será, sonho sempre vem pra quem sonhar Tudo pode ser, só basta acreditar, tudo que tiver que ser será Tudo que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar Vamos com você Nós somos invisíveis, pode crer Todos somos um Que junto não existe mal nenhum Vamos com você Nós somos invisíveis, pode crer O sonho está no ar O amor me faz cantar Lua de cristal que me faz sonhar Que faz de minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Mais na minha vida, cheia de montão Lua de cristal que me faz sonhar Que faz de minha estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Mais na minha vida, cheia de montão Lua de cristal, nova de paixão Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou lascar sem marcar na vida Tudo o que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um E juntos não existe mal nenhum Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar O amor me faz casar Rua de cristal que me faz sonhar Faz de minha estrela que eu já sei brilhar Rua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de amor Rua de cristal que me faz sonhar Faz de minha estrela que eu já sei brilhar Rua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Rua de cristal que me faz sonhar Vendo, meu bebezão Ah, meu bebezão Na outra voz, quando você era pequena Aqui é para o fim Olha as programações das festas Ah, meu bebezão Ah, a vida é uma festa É luz do sol, é sal, vou Pra tudo solver de espírito de amor Tão carido, um videoclipe Você me liga, eu faço um clique E nesse jogo, sou a princesa Você me salva, mas que beleza Ah, a vida é uma festa É surto, é praia, é verão É brilha na areia, é voar no balão Ah, a vida é uma festa É luz do sol, é sal, a boca Todo sorvete, cheio de amor A gente pula, a gente canta Fecha as cadeiras e a gente dança Entra na roda, que eu tô acesa Dançar o rock, subir na meta Ah, a vida é uma festa É surto, é praia, é verão É brilha na areia, é voar no balão Ah, a vida é uma festa É luz do sol, é sal, vou Pra tudo solver de espírito de amor Yeah, 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 yeah A gente pula, a gente canta Mexe as cadeiras e a gente canta Entra na roda, que eu tô acesa Dançar o rock, subir na meta Ah, a vida é uma festa É surto, é praia, é verão É brilha na areia, voar no balão Todo mundo tá feliz, tá feliz Todo mundo quer dançar, quer dançar Todo mundo quer dançar, quer dançar Todo mundo quer dançar Tanto mundo verde e brilho, só para de cantar E batendo palmas, e dando gritos E aí, com a mão passando energia Batendo palmas, e dando gritos E aí, com a mão passando energia Eu quero ver, levanta a mão Rebalançando, balançando a multidão Eu quero ver, te doberê Minha cunheta, xixi, xixi, vamos ver Já eu te amo Xuxa, eu te amo Xuxa, eu te amo Xuxa, eu te amo Xuxa, eu te amo Demais Ah, esse cruzeiro tá gostoso Ah, esse cruzeiro tá demais Ah, esse cruzeiro tá gostoso Ah, esse cruzeiro tá demais Cruzeiro tá demais Gente, a melhor entrada num navio Juro Tipo assim, surreal, surreal Eu entrei, a gente entrou naquele arco, né, que eu mostrei pra vocês E eu chorava, porque eu lembrei das minhas festas De quando eu era criança Não a Xuxa, né, no caso Xuxa, eu te amo Gente, o navio tá todo disso, todo Aí eu entrei naquele arco de balões Tinha Paquito E eu comecei a lembrar das minhas festas de aniversário Comecei a tocar a música da Xuxa no centro Tem aquele X gigante E ficou tocando música da Xuxa o tempo inteiro E, gente, juro Eu tô emocionada até agora, né Melhor entrada de um navio da vida Meninas procurando Meninas e menino A gente vai procurar agora a nossa cabinezinha 11.045 Vamos brincar pra valer Vamos botar pra se ver Quem tiver de baixo astral Fingindo cara de mal É nesse pique total Que de repente você vai se entregar e sorrir Pra vocês que são fãs da saga da mala da minha mãe Ela voltou A tão temida voltou Mas é realmente A minha mala é uma mala de mãe, né, Gabi? Eu botei chapinha Beliz A parte Tudo na mala dela Aí não pode entrar isso no navio Aí eles retém a mala A gente tem que ir atrás da mala Aí é isso, gente Tamo indo atrás da mala Da minha mama E jantar ao mesmo tempo, junto Não sei mais Onde Já que Eu vou No mundo Vem Aê, aê, aê Aê, aê Uou Aê, aê, aê Aê, aê, aê Uou Aê, aê, aê Uou Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Já vindo verão Amor no coração A festa vai começar A gente está pronta É super E se tudo que é livre De doce, de doce, de doce A vida é doce É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o colo Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar do seu brilhão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou e não sei Minha cabeça e coração Pois não me viu Nem desmancha de você Minha cabeça e coração Nem bola de sabor Nem desmancha de você Joga no chão, no chão, no chão Segura baixinho Baixo, baixinho Vamos falar uma coisa pra vocês Eu sonhava em ter um microfone desse Mas minha mãe não tinha condição de comprar pra mim E hoje eu estou no navio da X O microfone é emprestado Mas eu tenho certeza que essa galera aqui Tinha um sonho parecido com o meu Não tinha? Yeah, baby Oh 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 Nas nuvens De um futebol que perdeu o seu futebol Quando ela chega da casa Minha amiga é só marra, mas pega e vem pra eles Doas amigas ela fecha, toda trabalhada, beleza Perigosa, sem perder, ela é sandinha quando o pé que fica Perigosa, tá cheia de marzinha quando o pé que fica Perigosa, sem perder, ela é sandinha quando o pé que fica Perigosa, sem perder, ela é sandinha quando o pé que fica Perigosa, sem perder, ela é sandinha quando o pé que fica Perigosa, sem perder, ela é sandinha quando o pé que fica Deus abençoe vocês, saúde, amor, paz, beijinho, beijinho, tchau, tchau Olha gente, a gente veio andar aqui perto dessa piscina coberta E olha várias fotos da Xuxa Olha ali, aqui Aqui ó, cantinho instagramado que a gente falou A Xuxa, a Xuxa Ó, mais uma Xuxa Oi Xuxa Oi Xuxa Um, dois, três, e tira o pé do show O mundo, dois, três, e tira o pé do show Se mexer comigo, vai mexer com a soma toda Tamo preparada, pode vir, que é coisa boa Sabe por que me chamam de preta? Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu faço bom de me respeitar? Não me chaco a reta Não me chaco a reta Que a reta gosta de treta Me chamam de treta Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu faço bom de me respeitar? Sabe por que você gosta de ouvir os amados? Gosta muito, mas de mim é santão Ah, a cara coisa serviu Cara, você ninguém viu Tô dominando o Brasil Então vai! E venha ver Os deslizes que não cometer E venha ver Os amigos que eu vou perder E venha ver a letra Hoje tem gol ver, vai pra ver Pela desgraça Terra Pela desculpa Pela desculpa E a favor Come nie E venha ver E venha ver Deixa eu não comer Ter um beijo pra mim Vem Corta em Válicia Ai que belícia Car abenço Per피ça Per Natürlich Olha PerDireZ Per almost Confca Perifornia Não vai ficar que exista, só você Vermelho que nem A cama chute, já sai do chão Essa menina de vermelho